Levítico capítulo 5 O sacrifício pelos pecados ocultos E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia e de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, e se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta, fera, imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil, imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundice de um homem, seja qual for a sua imundice, com que se faça imundo, e lhe for oculto e souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que o culpado, sendo uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará o Senhor pelo seu pecado que pecou. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará uma expiação da culpa que cometeu o Senhor. Duas rolas ou dois pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará o sacerdote, o qual primeiro oferecerá, aquele que é para a expiação do pecado. E com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado, espagirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á a base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou. E lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar duas rolas ou dois pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta décima parte de uma hefa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E atrará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação do seu pecado que pecou. Em alguma dessas coisas, ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar, e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não o soube, contudo, será ele culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro, sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação do pecado, e o sacerdote, por ela, fará expiação do seu erro, em que errou, sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente, se fez culpada ao Senhor.